Muito bem, mas eu quero lhe dizer que a educação moderna é inteiramente comprometida com a ciência. Eu quero lhe... não, estou falando do ponto de vista público. A senhora não me entendeu o que eu disse. Eu disse que o Estado não pode se comprometer oficialmente com uma hipótese científica. Isso concerne as universidades, ao sistema educacional, não o Estado. Pois é, eu quero lhe dizer que o Estado, como sendo o principal propositor das políticas educacionais, ele acaba se comprometendo, sim, com a... Por exemplo, eu vou lhe dizer, nós ensinamos na escola que a terra se move em torno do sol. Nós ensinamos na escola que a terra se move em torno de si mesma. Nenhuma lei diz isso, deputada. Quando? Quando? Eu quero lhe dizer que é isso que fazemos. Isso foi considerado, a coisa de 400 anos atrás, uma heresia. Em 2000, em 1992, quando se comemorava os 350 anos da morte de Galileu, o Papa João Paulo II pediu perdão a Galileu, em nome da Igreja Católica. Pediu perdão ao sofrimento e à perseguição que infligiu a Galileu. Eu pergunto, quanto tempo será que nós vamos demorar para pedir perdão às mulheres, aos homossexuais e aos transgêneros? Simplesmente porque nós não queremos fazer aquilo que nós estamos embotados cientificamente para fazer. Obrigado. Obrigado.